Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Preparem o coração porque nós vamos conversar com a espiritualidade e você, é claro, não chegou aqui por acaso. Aliás, nada acontece por acaso debaixo do céu. Sim, pode ser que as estrelas, os astros, o tarô, revelem algo muito importante para você nesse vídeo. Lembrando que meu trabalho tem sempre um foco romântico, combinado? Deixa eu vibrar aqui por você, pelo teu relacionamento. Sempre que termina o dia, eu envio energias de amor para os meus seguidores aqui do canal. E para receber essa vibração diária, deixe o nome, mais o nome da pessoa amada, aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Vamos fazer a nossa vibração havaiana. Universo misterioso e perfeito, Pono Pono, que tudo pode me revelar, somos gratos por tudo aquilo que possuímos. Aloha! Atraímos suas bênçãos infinitas para nossa saúde, o verdadeiro amor e a prosperidade financeira. Somos gratos pelo que possuímos e também por aquilo que vamos alcançar. Assim é. Eu vibro no amor, eu sou o próprio amor. E o amor próprio que emana de mim em ondas de harmonia, destrói completamente o caos. O meu passado não me define, sou como uma borboleta em constante mudança. E eu envio agora os meus pedidos para o universo. E afirmo que eu serei ouvida. Eu acredito, eu peço e eu recebo. Sempre estou no lugar certo e na hora exata. Marra! Vamos lá, pessoal! Eu vou começar fazendo uma tiragem geral para vocês, tá? Uma tiragem geralzão aqui para todos, tá? Com dados. E depois a gente vai fazer duas opções de escolha aqui, tá? Pense na pessoa amada, tá? Minhas tiragens, elas sempre têm foco romântico, tá? Então, pensem na pessoa amada. Eu vou fazer uma tiragem geral. Então, vamos lá! Vamos lá! Olha alguém! Alguém que está voando livremente aí. Quer trazer de volta o dar vida, né? Dar uma nova vida. Renovar uma relação, tá? Aparentemente essa relação terminou, mas essa pessoa está perdendo noites de sono pensando numa maneira de fazer isso, tá? Ela não tem, no momento ela não consegue se movimentar, está pesada a coisa, está ancorada essa pessoa, tá? Ela não se sente segura para agir, ela se sente segura onde ela está, tá? Essa pessoa, ela pensa em vir falar com você, uma maneira de chegar em você, tá? Ela fica pensando na situação de vocês, alguém pensa na reconciliação entre vocês, tá? A espiritualidade, ela mostra essa reconciliação, pode ser que você até esteja dando por perdida essa reconciliação, mas a energia desses dados aqui está incrível, tá? Está falando de reconciliação em três pontos aqui, tá? Três pontos de reconciliação na nossa mesa de dados aqui, ó. Então, tem alguém voltando. Alguém que você deu por perdido, tá? Ó, vem história para contar, uma nova história. Vocês vão contar uma nova história. Vem mais páginas aí para escrever mais histórias sobre vocês, tá? Tem muito enredo, tem muita coisa para acontecer entre vocês. Essa pessoa, ela se afastou de você, porque era muito egoísta na época. Estava pensando muito nas próprias coisas, olhando muito o próprio umbigo, tá? A grande maioria que clicou nesse vídeo, veio pensando em alguém, colocou esse amor aqui na mesa, tá? Veio pensando em algum amor. Eu vou fazer agora as duas opções e a gente vai ter aí uma energia mais forte na mesa, tá? Vamos lá, vamos fazer as duas opções? Então, esse é o recado geral. Vamos lá. A nossa mesa está com bastante foco romântico hoje. Vamos lá. Acho que eu vou fazer diferente hoje. Eu acho que hoje eu vou fazer a nossa leitura começar com o arcano maior, tá? Então, vamos assim, ó. Vou pôr um arcano maior para o grupinho número um, um arcano maior para o grupinho número dois. Lembrando que eu já energizei minhas cartas aqui, tá? Minhas lâminas. Estão todas energizadas. Grupinho número um, grupinho número dois. Vamos lá. Eu vou começar diferente a nossa leitura hoje. Eu vou começar, em vez de jogar os dados, eu vou começar com a interpretação do nosso arcano maior aqui. Um arcano só, eu peguei diferente para cada um, tá? Que vai marcar justamente a situação com foco romântico, como está, tá? Um planeta, um signo. A nossa energia astrológica na mesa. A nossa mesa é regida por grupinho número um e número três. Vamos lá. Pronto, aqui estão as nossas duas opções. A opção número um e a opção número dois. Eu vou fazer agora a demarcação aqui. Eu vou marcar a opção número um, tá? Com o nosso quartzo verde. É o nosso quartzo verde. A opção número dois, eu vou marcar com a nossa ágata branca. Linda, né? Olha. Opção número dois, ágata branca. Opção um, quartzo verde. Opção dois, ágata branca. Você pode pausar esse vídeo, fazer a sua escolha com bastante tranquilidade. Você que escolheu a tiragem número um, vem comigo. Você que escolheu a tiragem número dois, ó, vou colocar aqui do lado. É daqui a pouco. Vamos começar pelo número um, quartzo verde. Vem comigo. Tua mesa, grupinho número um, é regida por Sagitário. Pode ser que você ou a pessoa amada tenha Sagitário forte no mapa, tá? Pode ser que tenha Lua em Sagitário ou Vênus em Sagitário. De qualquer forma, a gente vê essa energia de Sagitário e de Júpiter, o seu regente, muito presente aqui na nossa mesa, tá? Então, regendo a mesa. Eu vou começar aqui pelo nosso arcano maior, tá? Antes dos dados, antes de qualquer coisa, o arcano maior. E eu vou usar esse arcano que eu escolhi como um norte pro teu relacionamento, como você está vivendo isso, tá? Atualmente ou recentemente, como você está no presente aí com esse relacionamento. Vamos ver? Montinho número um. A morte. Uau. Uau, que forte. Muito forte, gente. Que energia. Geralmente, quando aparece esse arcano, a gente sente aquele friozinho na barriga, né? Medo grande. Mas a mensagem, gente, do arcano da morte, ela é sempre poderosa. Ela é sempre importante quando ela está isolada, tá? Nós estamos vendo aqui isoladamente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Montinho número um. Não tenha medo dessa carta da morte aqui que caiu. Te deu um friozinho na barriga. Não tenha medo. Porque ela mostra uma, digamos que uma necessidade de transformação. Algo que já está velho, algo que acabou. Algo que não serve mais. Algo que tem que morrer. Para dar lugar ao renascimento, tá? Mostra essa transição aqui, nessa carta. A mensagem é... Você não deve prender-se em situações que não servem mais. Que só atrasam a tua vida. Atrasam o teu progresso, tá? Então, tem um certo desapego aqui. Um desapego transformador. Você que vem atravessando um período de lutas, ruptura aí na vida afetiva, finalizações. Mas olha só, o esqueleto da morte, ele ceifa a terra. Ele prepara a terra para uma nova semeadora também. Então, a foice também, ela corta o mal pela raiz. Ela retira por completo as ervas daninhas. E ela prepara a terra para receber a nova semente. Isso é bem forte, é bem bonito. A morte, é claro, no amor, né? Nós estamos aqui com uma leitura direcionada para o romântico, tá? No amor, ela diz que as energias negativas envolveram aí os assuntos do coração. E como resultado disso, houve um desentendimento. Pode ter ocorrido brigas. E houve um corte, tá? Houve um corte. Quando está relacionado o amor, ela não é a melhor carta do tarô, nós sabemos disso. Então, indica que houve, em algum momento, uma separação, um rompimento, um sofrimento. Então, essa carta também, ela diz que pequenos hábitos e até as mágoas mais antigas iniciaram um ciclo de cobrança na vida de vocês, tá? Porque a morte, ela desenterra coisas, né? Ela tá com foice, ela vai abrir uma cova, ela vai abrir um buraco, ela vai enterrar e vai desenterrar coisas, cobranças. E por isso houve o rompimento, tá? Então, começou a cobrar muito o outro, tá? É uma energia de putão dentro do teu relacionamento, tá? Então, nada, nada ficou oculto. Tudo vem à tona. E é por isso que houve aí essa explosão. Explosão, vocês se separaram. Olha, provavelmente você viveu isso recentemente no amor. Mas saiba que nem tudo tá perdido, tá? A morte, ela também quer dizer que o período ruim pode ser isso também. O período ruim tá acabando. Agora é hora de mudar os padrões. Se você quiser ver as mudanças, você tem que mudar. Porque você colhe exatamente aquilo que você planta. Quando você começar esse novo ciclo, você tem que se lembrar disso. Eu vou plantar diferente agora, tá? Eu quero agora que você montie o número um, você que está aí. Pense na pessoa amada, pense em alguém, tá? Porque nós vamos prosseguir com a leitura. Tá? Então, nós tiramos um arcano maior, caiu a morte. Agora a gente vai fazer uma jogada havaiana. Então, aqui, vamos dar prosseguimento à leitura. Tem a ver o que eu falei com o que você viveu recentemente? Tem a ver com aquilo que você viveu recentemente com essa pessoa? Deixa aqui embaixo nos comentários o arcano da morte. Falou comigo hoje. Tô pronta pra recomeçar, tá? Então, ó... Vou jogar os dados também aqui pra gente aprender um pouco mais o leque aqui. Alguém te cortou. Alguém te afastou. Alguém te tirou da vida. E você ficou muito decepcionado, muito decepcionada com essa pessoa. Mas, olha... Há males que vêm pra bem, hein? E isso ficou bem claro aqui na mesma. Há males que vêm pra bem, tá? De uma situação ruim vai surgir algo muito bom. Essa pessoa... Depois que ela se afastou de você, ela sofreu muito. E eu vejo aqui uma energia de alguém tímido. É uma pessoa tímida. É uma pessoa quieta. É uma pessoa... Que não tem muita iniciativa, né? Alguém com receio de falar, assim, dos próprios sentimentos, tá? Essa pessoa, ela prefere se afastar, cortar, porque ela não tem tanta segurança pra arriscar, tá? Então, lembre-se. A carta da morte, ela abriu o teu jogo, tá? E essa pessoa, ela tá passando por um ciclo de mágoas antigas, né? Cobranças. Essa pessoa pode até... Pode ser até que esteja se cobrando demais. Ela está até... Está na hora de parar já, mas ela não percebeu. Ela não percebeu isso ainda. Então, aqui... Deixa eu olhar o que tem aqui no nosso... Ah, o urso. O urso aqui, gente. Olha. Pra ver que eu já falo do urso. Vai ter um recomeço, tá? Aqui tem um recomeço. E essa pessoa, ela começa a mudar com você, tá? Ela vai mudar. De novo. Eu vejo aqui que você deu espaço demais pra essa pessoa. E ela não se conforma. Porque você não chegou junto ainda. Você deu muito espaço pra ela se movimentar, né? Você não foi atrás. Ela não se conforma porque você não chegou junto dela ainda, tá? Porque você não insistiu no relacionamento. Um bom número de pessoas que estão assistindo esse vídeo, não insistiu. Acatou a decisão e pronto, tá? Deixou a pessoa ir. Fazer o que queria, tá? Então, essa pessoa, ela tá com um sentimento aí de solidão muito forte. Tá se sentindo sozinha. Eu não sei se ela está acompanhada ou não. Mas o sentimento de solidão, eu sei bem que ela está sentindo, tá? Porque às vezes a gente tem alguém do lado e não adianta nada. A gente continua se sentindo sozinha. Então, essa pessoa tá se sentindo sozinha. E ela não se conforma porque você deixou ela sozinha, ó. Você não foi atrás. Você não insistiu. Me veio até uma música na cabeça agora. Vocês já pediram música aqui embaixo? Vivi, por que você não coloca música de vez em quando? Me veio uma música, porque não é sempre que vem. Agora me veio, ó. A música sozinha, ó. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha. Tá vendo? Você deixou essa pessoa muito livre. E essa pessoa, ela tá inconformada por você não ter insistido mais, né? Então, a música sozinha. Me lembrei daquela música agora, ó. Tem uma mudança de vida, tá? Uma transformação grande pra você. Pra você, tá? Tem alguns acontecimentos aí muito positivos chegando na tua vida. Mas para que você aproveite ao máximo essa energia de novidade, você acerte no alvo aí, com arco e flecha de sagitário, né? Você acerte no alvo. É necessário que você siga o teu coração. Tá? A volta da pessoa amada tá na mesa, ó. A volta da pessoa amada. O nome do livro. A volta da pessoa amada. É fato, tá? Tá aqui na mesa, marcou. Tem uma situação aí, na tua vida, que vai mudar de uma hora pra outra. Essa pessoa que você mentalizou, que você colocou aqui na nossa mesa, vai se curvar diante de você. Vai vir e vai se curvar diante de você. Olha o que ela tá enfrentando, né? Tanto você como ela, tá? Tem muita gente falsa no caminho aí de vocês, tá? Muita gente falsa observando vocês, tá? Eu vejo você andando. Andando junto com essa pessoa, de mãos dadas, tá? Começou aí com a morte, mas terminou muito bem, olha. A morte, ela é uma transformação. E ela tá prometendo que essa situação, esse rompimento, vai... Essa situação vai ter uma mudança muito grande. Justamente porque você deixou ir. Talvez você tenha soltado essa pessoa pro universo aí. E o universo tá mandando ela de volta. Pra você, tá? Vejo vocês dois juntos, andando de mãos dadas. Ó, número dois. Número quatro, a espiritualidade prometendo essa união. Tá? Os setenta na mesa. Muito potencial de dar certo, tá? Braços dados, é isso aí. Bom, eu vi uma conexão aqui ficando muito forte. Conexão de vocês, tá? Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora vão receber uma mensagem de amor. Mensagem de amor chegando pra você, tá? Vocês vão ler palavras de amor, certo? Eu vou rolar mais uma vez os dadinhos aqui só pra gente finalizar a nossa leitura, tá? Doventa, cinco... O dois tá na mesa de novo, gente. Olha aqui. Dezessete... Ai, meu Deus do céu. A espiritualidade, ela tá trabalhando naquele coração, tá? Você pode ter certeza disso. Tá demorando, mas a espiritualidade... Ela tá trabalhando. Essa pessoa vai tomar coragem, assim, ela virar. Mesmo tímida e mesmo inconformada, ela vem, tá? E a tua vida afetiva vai subir de nível, tá? Vai ter aí uma mudança. Vai mudar de patamar, tá? Tudo isso acontecendo depois do fim, né? Da carta da morte, ó. Essa finalização aqui trouxe a completa renovação, tá? É como eu falei. Às vezes é preciso a gente derrubar tudo pra começar de novo, né? Gratidão, universo, pela mensagem, tá? Lembrando que essa é uma leitura coletiva e às vezes é necessário você fazer alguns ajustes pra tua realidade, tá? Então, pega o que é pra você, solta pro universo aquilo que não é, tá? Eu vejo uma justiça divina se manifestando aí na tua vida em breve. E alguém que se sente sozinho, mas não necessariamente esteja sozinho, vem te procurar, tá? Confirma aqui. Gratidão, espiritualidade. E essa foi a nossa mensagem de hoje pro grupinho número 1. Eu espero realmente ter ajudado vocês. Beijo aí no coração, tá? Vamos agora para o grupinho número 2. Grupinho número 2 nós marcamos com a nossa Ágata Branca. Você que escolheu a Ágata Branca, vem comigo. E a nossa mesa está sendo regida por... Plutão. Uau. Uau. Não deixa de ter uma ligação com a leitura número 1, né? Que caiu o nosso arcano como o nosso arcano guia, o arcano maior. A morte que é, tem a regência de Plutão, tá? Plutão aqui de novo, tá? Abrindo de uma certa maneira, né? Ele está aqui novamente. Não no arcano, mas no planeta. E olha aqui. O nosso arcano maior é a temperança. A temperança caiu para você. Você que escolheu o montinho número 2. E esse arcano vai descrever um pouco como está o seu relacionamento. Ou qual o potencial de mudança dentro desse relacionamento que você colocou aqui na nossa mesa. Vamos lá. O que eu posso dizer da temperança, né? Nesse arcano aqui, nós temos uma combinação perfeita entre as coisas do céu e as coisas da terra. A temperança, ela faz essa ligação, tá? A temperança, ela tempera. Ela realiza, digamos que uma mistura, né? Ela tem as duas jarras, ela derrama de uma jarra para a outra. Então, ela realiza uma mistura. A gente pode, poderíamos dizer aqui, que seria a água e o vinho temperados, né? Então, se tempera o vinho com um pouco de água para poder amenizar os efeitos da bebedeira, né? Os efeitos da embriaguez, tá? Quem já leu a Bíblia vai se lembrar das bodas de Canã, né? Onde Jesus, ele transforma a água em vinho, tá? Então, para alegrar o casamento, ele faz ao contrário, tá? Aqui, está transformando o vinho em água. Jesus, ele faz ao contrário, ele transforma a água em vinho. Então, essa carta, ela representa sempre o tempero, né? O equilíbrio, tá? Essa carta, ela representa uma combinação perfeita. Uma combinação, digamos assim, na medida certa, tá? Tudo é muito ponderado, tá? Fala de compatibilidade de almas. A temperança, ela fala de combinações perfeitas, perfeitas alquimias e compatibilidades de almas, né? Um relacionamento sob a influência da temperança é um relacionamento que, digamos assim, se elevou. Por algum motivo, ele se elevou, tá? Porém, essa carta aqui, ela indica que, assim, ainda tem grandes decisões que podem ser tomadas, coisas que podem ser feitas no momento. Pois ainda não acabou, tá? Ainda tem tempo para refletir, tá? Então, a temperança, ela mostra que... que não acabou. Ainda tem muito o que se fazer, tá? No amor, eu diria que vocês dois, ambos são felizes. Um na companhia do outro, porque é aquele equilíbrio, né? O que eu falei, um tempera o outro, tá? Então, vocês conseguem juntos obter um equilíbrio, tá? É um relacionamento com muita, assim, tendência de felicidade, tá? Tem muito potencial para felicidade, tá? Um pouco, talvez, de estagnação, né? Vai um pouquinho mais devagar, às vezes. Mas pode haver, sim, algum tipo de felicidade muito bonita, muito sublime, tá? Tem também, aqui, um lado negativo da temperança, que pode ser, digamos que, uma dependência emocional que vem de urano, tá? Que dá aquela inquietude, e, às vezes, a gente depende dessa energia, dessa vibe, tá? Se você quiser que o relacionamento evolua, é necessário que vocês trabalhem em conjunto sempre, né? Que a temperança, a gente sempre tem aquele trabalho em conjunto, tá? Tem muito a ver com urano, isso também. Eu trabalho em conjunto com o signo de aquário, né? Temperança é uma carta de aquário, tá? Provavelmente, muitos de vocês têm aquário forte, que escolheram esse montinho número 2, ou você, ou essa pessoa amada, pode ser a lua, ou a vênus em aquário também, se não for o sol, tá? Então, a temperança, ela nos faz recordar que somos parte de um processo divino de criação, tá? Que somos semelhantes ao nosso Criador, né? Com poderes aí para transformar e guiar as nossas vidas. É uma carta muito boa para nortear o amor, tá? Então, nós tiramos a temperança como um arcano maior aqui, guiando esse amor, tá? Vamos colocar aqui, que a gente vai virar as cartas agora. Então, eu agora vou pegar o montinho número 2 aqui de cartas, tá? Você pensou em alguém, se você não pensou ainda, pense, tá? Seu relacionamento está sendo dirigido pela temperança. Aqui, por Plutão, tá? E a gente vai virar o jogo aqui. Vamos lá. Pense na pessoa. Engraçado, caiu a temperança, por mais que vocês briguem, né? Sempre vocês encontram um ponto de equilíbrio. Isso é bem legal, tá? Bem bacana. Vocês encontrarem esse ponto de equilíbrio, uma desculpa para se reconciliar, para estar junto novamente. É bem legal um relacionamento direcionado pela temperança. Olha, a espiritualidade, ela revela aqui uma movimentação. Alguém que vai mudar com você. Olha, marcou aqui, ó. Uma pessoa que você pensou, uma pessoa que você vibrou, trouxe para a mesa. E a espiritualidade, ela nos revela que essa pessoa não se encontra em um estado normal. Essa pessoa está anormal, ó. Alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa. E você já percebeu isso pelas atitudes que ela tem tomado. Você já percebeu. Olha aqui, o dois reis na mesa e o imperador, ó. Energia masculina aqui, muito forte na mesa, tá? Você já percebeu que essa pessoa mudou. É porque está acontecendo algo na vida dela, tá? Essa pessoa está perturbada, tá? Ela está negativa, está carregada, está contaminada, tá? Porque a vida espiritual dela não está muito boa, não, tá? E vocês têm esse elo de amor muito forte, tá? Olha aqui, de novo, marcou um elo de amor muito forte. E já tinha dito isso com a temperança, tá? Vamos tirar os adunos para confirmar uma coisa que não podia falar. Sim, vocês possuem um elo de amor muito forte. Um e uma. Provavelmente vocês têm uma energia de chama gêmea, tá? Nós temos essa energia aqui na mesa, tá? Provavelmente vocês têm uma alta compatibilidade. Não é à toa que vocês estão juntos. Não é à toa que vocês se atraíram, tá? Então, aqui a gente vê essa energia, essa compatibilidade na mesa de chama gêmeas, tá? Essa pessoa anda contaminada, carregada, negativa, tá? E provavelmente ela está afastada de você. Mas olha só, um pensa muito no outro, tá? Um pensando muito no outro. Um está pensando muito no outro. Caiu o imperador, uma rainha e os pensamentos. Olha, essa pessoa está sofrendo. Ela está amarrada. Pode ser uma amarração espiritual? Pode, tá? Você já tem notado que essa pessoa mudou muito com você? Essa pessoa não é a mesma. Ela fechou. Ela se fechou, né? Digamos que fechou o tempo aqui, o relacionamento de vocês. Essa pessoa, ela guarda dentro de si os problemas. Os problemas que ela tem vivido. Ela não conta. Ela vive com o coração agoniado. Essa pessoa, ela está fechada. Ela se fecha em relação àquilo que ela deseja. Ela não consegue expressar o que ela deseja, tá? Vocês se gostam muito, mas eu estou vendo aqui que vocês estão em crise. Essa pessoa, ela também não está passando por um momento muito bom, como eu já falei aqui. Então, por isso que ela está tendo dificuldade até de reconciliar, de se reconciliar com você, tá? Talvez ela queira esperar que as coisas melhorem, antes dela se aproximar de você, tá? Hum, olha aqui. Nossa, gente, que pressão. Essa pessoa está sofrendo uma pressão muito grande. Muito grande. E olha aqui, confirmou, né? Ela não conta as coisas para você, porque ela tem medo de ser julgada, tá? Mas ela está aqui sentindo muita angústia. E olha, isso pode explodir a qualquer momento. Isso pode vir à tona, tá? Vai ajustando isso para a tua realidade, porque se trata de uma leitura coletiva, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa gostaria muito de se abrir com você. Contar os problemas para você, tá? Mas ela tem muito medo de que você a critique. Tem medo de receber críticas. Ela não lida muito bem com as críticas, né? Essa pessoa, ela tenta te rodear. Ela quer vir falar com você. Ela quer chegar. E ela vai chegar em você. Ela vem pelos cantos. Ela quer chegar e te contar. Contar o que está acontecendo. Mas ela está sondando. Ela sonda. Você sabe muito o que quer. Ela tem medo de te abordar, de repente. Porque você é uma pessoa que sabe muito o que quer. E você critica. Você tem, assim, uma alma crítica, né? Você avisou. Pode ser que você tenha avisado essa pessoa. Para ela não seguir algum caminho que ela seguiu. E agora ela tem medo. Que você fale algo como, não falei, entendeu? Essa pessoa está com um pouquinho de medo, tá? A espiritualidade, ela mostra aqui claramente obstáculos. Mas obstáculos que serão resolvidos, tá? No campo afetivo, eu vejo você aqui com uma vitória na mão, tá? Uma vitória grande na mão. Agora no social aqui, ó. Falar um pouquinho disso que é importante. Eu vejo você cortando algumas pessoas da sua vida. Justamente por causa de inveja, tá? Comentários maldosos. Você recentemente fez uma limpeza no teu círculo social. E olha, a espiritualidade está falando que você fez bem, tá? Porque você vai evitar agora muitas situações de conflito com isso. Você viveu um período muito tóxico nas amizades recentemente. Você ficou presa em amizades tóxicas, tá? Algumas pessoas se afastaram de você também. E isso foi livramento. A espiritualidade está dizendo. Você está com medo aí que algo não dê certo? Você está perdendo até o sono. Porque algo não está dando certo. Pode não dar certo. Você está passando por um período de insônia. A insônia está aqui na mesa também, ó. Não está conseguindo dormir. Plutão. Confirma que 5 em 20, ó. Sua cabeça não para, né? Sua cabeça não para. A espiritualidade, ela diz para você acalmar esse coração aí. Porque as coisas vão começar a dar certo para você. Tá? As coisas começarão a dar incerto para você. A temperança, ela abriu o jogo. Lembra? A temperança abriu o jogo, hein? Então, ela está trazendo aí uma proximidade. Uma solução. Uma transformação aí na tua vida afetiva. Então, confia, tá? Confia. E é justamente porque a temperança abriu o teu jogo, que eu digo com certeza, tá? Que nos próximos dias aí, você saberá por que essa pessoa está tão estranha com você. Tá? Você vai saber por que essa pessoa ficou tão estranha com você. De repente, tá? Tem muita proteção espiritual. Vamos rodar os adinhos mais uma vez. E eu já vou virar a nossa cartinha aqui. Ai, que lindo. Coração, amor pra gente. Amor. Mensagem de amor aí, ó. Novidade de amor pra você. Que lindo. Olha aqui, oito e oito. Afinidade, tá? Muita proteção espiritual. Nada vai te atingir. Nada vai te prejudicar. Fique tranquila. Fique tranquilo. Alguém que você ama está sendo sugado. Sugada. Por uma pessoa que vem tirando proveito. Que vem se aproveitando. Essa pessoa está vivendo um dilema. Tá? E essa pessoa está acordando agora. Essa pessoa que você mentalizou, colocou na mesa. Ela falava bem de você. Pera aí. Ela falava bem de alguém pra você, tá? Essa pessoa, ela falava bem de alguém pra você. Vou colocar mais três cartas aqui. Só pra esclarecer isso. Sete. Sete. Certo. Ah, é uma decepção, tá? Essa pessoa, ela falava bem de alguém. Como eu disse aqui. Estava dizendo. Ela tinha alguém. Não sei como que eu explico isso. Pera aí. Ela tinha alguém aí num pedestal, tá? Ela tinha alguém que ela valorizava muito. Tinha alguém que ela chegava. Ela até brigar por causa dessa pessoa. E essa pessoa aí. Tirou proveito dela. Essa pessoa decepcionou. Tá? E ela vem contar isso pra você. Não sei se é um amigo, uma amiga. Se é alguém da família. Se é alguém da família. Não sei, tá? Mas essa pessoa que você mentalizou. Falava bem de alguém. Defendia alguém. E deixou até mesmo de atender algumas das necessidades aí que ela tinha. Por causa desse alguém. Pra cuidar desse alguém, tá? E agora essa pessoa enxerga que fez errado. E o problema que ela está vivendo tá cada vez maior. Tá aumentando, tá? Então muita coisa tá acontecendo para que essa pessoa acorde, tá? Então, ó. A espiritualidade, ela diz pra você continuar mantendo alguns planos em segredo. Ó, uma mudança. Caiu dez na mesa. Continue mantendo teus planos em segredos. Pense e ore sempre antes de tomar decisões, tá? O universo... Ai, caiu aqui longe o dadinho. Caiu sete, né? O sete espiritual. Então, alguém chega pra você agoniado e vem te contar algo. Eu vou rolar o dadinho de novo aqui, ó. Só pra confirmar. É exatamente isso mesmo que eu falei, tá? A chegada de alguém agoniado, cansado, tá? E uma virada aí na tua vida afetiva. Tudo chega na dose certa, porque a gente tá com a temperança na mesa, tá? Tudo muito temperado. E muitos problemas serão resolvidos aí nos próximos meses, tá? Então, essa pessoa, ela chega pra falar com você, tá? Que lindo. Esse jogo foi muito bonito, tá? Caiu o coração aqui. Jogo muito bonito. Uma energia de chama gêmeas, tá? Ó, dois, dois. Já marcou em outras combinações aqui. É uma leitura de chama gêmeas, tá? E eu vejo você atravessando um período de dificuldade. E esse período de dificuldade tá chegando ao fim, tá? E olha, durante todo o período de dificuldade que você atravessou, saiba que a espiritualidade tava ali do teu lado, segurando tua mão, atravessando com você. O tempo todo, teu anjo da guarda esteve contigo, a espiritualidade esteve ao teu lado, tá? Você pode nem ter percebido, mas você teve um livramento, uma proteção divina o tempo todo. Eu sei que o que você passou não foi fácil, mas poderia ter sido pior se você não tivesse todo esse apoio, todo esse suporte aí da espiritualidade. Então, agradeça ao universo por todo esse zelo aí, por você, tá? Eu deixei uma música pro grupo número um, vou deixar também uma música pro grupo número dois. Não é romântica, mas me vem na cabeça. Eu falei da espiritualidade estar o tempo todo ao seu lado e você não ter nem percebido. E que as coisas poderiam ter sido pior se não fosse o zelo. Me veio aquela música das pegadas na areia, tá? Então, escuta que aquela música tem muito a ver com essa situação que você enfrentou aí recentemente, tá? Esse caos aí, essa tempestade que você atravessou. O tempo todo a espiritualidade aí te carregou, tá? Então, é isso aí. Até arrepiei aqui, me deu até vontade de chorar, tá, gente? Essa foi a nossa leitura de hoje, tá? Aguenta firme que as coisas estão melhorando. Nossa leitura número dois hoje. Espero ter te ajudado. Aguenta firme, ó, que tá melhorando. Vai melhorar. Temperança na mesa. Vai mudar. Vai equilibrar. Beijos no teu coração. Espero ter te ajudado. E até a próxima cartada. Mahal. Mahal.